Esse é o Outras Palavras Entrevista, debatendo aspectos essenciais ligados nessa fase à Covid-19 e, em especial, a tentativa de enxergar como pode ser o mundo depois do túnel da pandemia. Nós temos a satisfação muito grande de receber hoje a nossa entrevistada Graciela Rodrigues. Ela é socióloga, nasceu na Argentina, mas atua politicamente e profissionalmente há mais de 40 anos no Brasil. É uma pessoa que participa há décadas de movimentos como o movimento de exame do comércio internacional, das repercussões dos acordos internacionais, em especial os acordos que favorecem os investidores, em caráter superior, inclusive, às sociedades e aos Estados. E ela debate, em especial, as consequências disso sobre as mulheres. A Graciela, evidentemente, é feminista, é ligada ao debate do ecofeminismo também. E é muito importante trazê-la, tanto pelos números agora da pandemia. Não sei se você viu, Graciela, acabou de sair um dado. Nas últimas 24 horas, teve mais de 200 mortes só no estado de São Paulo. E, nesse mesmo período, não só o Bolsonaro, mas dirigentes empresariais no Brasil e no mundo defendem que se volte ao trabalho numa obsessão para retomar as atividades do capital. E nós achamos importante discutir, inclusive, outra alternativa. Outras palavras falam bastante em pós-capitalismo, mas você trata de um tema muito ligado, e a gente vai tentar explorar aqui as ligações, que é a economia feminista. Eu queria que você contasse um pouquinho a origem desse conceito e como ele tem se expandido e se tem se transformado nos últimos tempos. Olá, Antônio. Olá a todo mundo que nos escuta. Primeiro, eu te agradecer pelo convite. Eu acho que é uma questão muito importante, neste momento até de pandemia, de possibilidades de mudanças que o mundo vai ter que afrontar e que as pessoas, muitas, já estão comentando, dizendo que precisa este mundo voltar, não voltar à normalidade, senão o que seria uma nova normalidade. E ali eu acho que o feminismo e a economia feminista e várias tendências e pensamento dentro do feminismo têm muito a dizer. A economia feminista, em particular, é um pouco promotora destas ideias. Por quê? Porque algumas economistas feministas, lá para a década, eram economistas e também eram feministas, começavam a se tornar feministas, lá para a década de 80, aproximadamente, começaram a perceber que a economia esquecia do trabalho que se realiza dentro das casas. o trabalho doméstico e elas começaram a falar na divisão sexual do trabalho entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo, aquele remunerado que se faz no mercado, homens e mulheres, enfim, era esse trabalho que conhecíamos como trabalho. Mas eles começaram a olhar mais determinadamente sobre o trabalho reprodutivo, esse trabalho de reprodução da vida cotidiana, de criação das condições da reprodução da própria classe operária, que o capitalismo precisa e que era um trabalho sendo feito de graça pelas mulheres dentro dos lares. Houve muitas mulheres que trabalharam nesse tema, tem coisas maravilhosas que a gente descobre, que já nos anos 80, essas mulheres já estudavam, já falavam, Silvia Federici, Cristina Carrasco, Antônia Lepicchio, Maria Rosa Dalla Costa, enfim, autoras maravilhosas, Maria Mis, que até agora são extremamente importantes para os feminismos e que trazem essa discussão da enorme quantidade de trabalho que se faz dentro das casas, que cria riqueza, entretanto, como não passa pelo mercado, não se vê, não se visibiliza, não se conta na contabilidade das contas públicas, não aparece no PIB dos países. Então, isso foi dando lugar a ir trabalhando este aspecto da vida que as mulheres ficaram, se pensava, relegadas aos trabalhos do cuidado, às tarefas domésticas, ao cuidado das crianças, dos idosos, da limpeza da comida, das tarefas do cuidado, e pareciam relegadas só a isso, mas isso cria um trabalho extremamente importante, senão um trabalho que é a base do resto da vida. E, portanto, a economia feminista começou a dar este olhar sobre a economia e sobre o que os economistas vinham fazendo, quando diziam Marx, esqueceu de falar disso, mas falou de muita coisa importante, mas esqueceu. Foucault, quando discutia as questões também que levaram ao capitalismo, também esquecia do trabalho de domesticação das mulheres. Então, estas foram as análises que a economia feminista veio fazendo e que estão colocando cada vez mais a questão de colocar a vida no centro da economia e não na economia moderna que tem o lucro como centro. E isso vai fazer uma conexão muito direta com o que você falou no início. Você estava falando que hoje a discussão de se fecha ou não se fecha, porque a economia está sofrendo. E todos esses últimos dias tem havido um debate enorme sobre justamente dizer que é um falso dilema entre a economia e a vida. Sim, é um falso dilema, mas não necessariamente para o capitalismo. Para o capitalismo é este que é a questão. A questão é o lucro e não a vida. Então, é um falso dilema, porque não há economia sem vidas, sem pessoas. Nós sabemos disso, mas ao mesmo tempo, para o capitalismo, as pessoas são secundárias. Está se vendo agora. É muito interessante, não sei quem estava escrevendo outro dia, que a lógica, e não é só o Bolsonaro, Nós publicamos um texto mostrando como, no norte da Itália, as confederações industriais sabotaram todo o esforço de quarentena, porque queriam, de qualquer maneira, mostrar que a Itália não ferma, não para, etc. E alguém fez outro dia uma analogia com a lógica do navio negreiro. Não importa como as pessoas sejam transportadas, é preciso que a máquina continue girando. Nós vamos abordar ainda bastante isso, inclusive quando a gente for falar nas alternativas, na renda da cidadania, que acho que tem muito a ver com isso. Mas eu queria que você comentasse um outro fenômeno, que é recente também. Aliás, o Maurício Lazzarato estava chamando a atenção para isso. Os movimentos feministas, no mundo todo, têm assumido um protagonismo talvez inédito nos últimos anos. Não só nos 8 de março, nas greves feministas, mas no último período, nas revoltas contra o neoliberalismo. Como que você associa essa presença tão forte com o desenvolvimento dessa ideia que é preciso superar, digamos assim, essa economia do machismo? Bom, na verdade, tanto a ideia da economia feminista como a economia dos cuidados, que depois me referiria um pouco mais ao conjunto dessa economia, como o ecofeminismo, eles estão trazendo esta discussão do caráter sistêmico do modelo, de como não é possível você modificar com uma política pequena, uma política pública única, um conjunto de aspectos que estão totalmente engrenados, totalmente integrados nesse modelo produtivo. E isso me parece que esta situação está nos ajudando muito a mostrar. Isso por um lado. E por outro lado, eu diria também que há um debate que precisa ser mais aprofundado no Brasil e em outros lugares também, sobre a relação, digamos, aquela discussão da esquerda tingida, da questão do papel do Estado e da luta de classes, mas que deixou o feminismo e os setores que lutam por presenças específicas dentro da sociedade, como lutas identitárias. E eu acho que isto é um problema seríssimo. Nós não somos uma luta identitária só. Claro que a gente fala desde o corpo da mulher, desde o feminismo, de como ela sofre a exploração, de como sofre a subordinação. E o ecofeminismo, inclusive, fala que isso se parece muito à subordinação da natureza, que também tem a natureza neste modelo capitalista, no modelo, digamos, mercantilista, capitalista, iluminista, digamos. Então, esta situação de nos colocar em um papel de que nós queremos uma situação de falar do mundo desde o nosso lugar é falso, é completamente falso. E diminui e não consegue compreender o papel que tem atualmente o feminismo. Eu, particularmente, acho que as esquerdas estamos, estão muito perdidas no mundo, e aqui no Brasil está muito fragmentada, com muita dificuldade de formulação de ideias. E eu acho que isto contribui muito. Porque o feminismo justamente está trazendo uma coisa que seria fundamental para se entender neste momento, que é a mirada sobre a diversidade das formas que o trabalho está assumindo na nossa sociedade. Se o século passado foi o século do trabalho formal, do trabalho operário, do trabalho industrial, por exemplo, por Antônio Márcia, digamos, o trabalho da industrialização do século retrasado, que dá às classes operárias do século passado, que domina na discussão da luta de classes, e o panorama todo das luta que se desenvolve no século passado, esse trabalho está modificando. E somos as mulheres as que temos maior facilidade para falar das novas formas do trabalho, dos trabalhos invisibilizados, dos trabalhos não remunerados ou mal remunerados, desse trabalho que se faz em formas não assalariadas, novas relações não assalariadas. Então, nós conhecemos muito disso. Vivemos isso há muito tempo. Então, se o conjunto da esquerda, sobretudo da intelectualidade esquerda, conseguisse compreender que nós estamos trazendo esta visão que abre a possibilidade de entender de uma maneira melhor o trabalho informal, o trabalho que se faz nas economias populares, estes trabalhos novos, trabalho ou não trabalho, como dizem alguns, e esta seria uma questão importantíssima de se compreender para entender o mundo que estamos vivendo. Porque aquele mundo do trabalho formal, do operariado, dos direitos sociais, das políticas pensadas em cima dessa família tradicional e desse trabalho formal, acabou. E o que nos aparece como novas formas do trabalho, e essa pandemia está ajudando a consolidar na medida em que você vai trabalhar de casa, todo mundo dizendo, está vendo como você pode trabalhar de casa? Enfim, como os entregadores de Libri em qualquer lugar do mundo estão espalhando, digamos, o seu trabalho por todo quanto em lugar. Então, temos que falar, isso as mulheres sabemos, disso as mulheres sabemos. Por isso que estamos dizendo, a greve feminista é uma forma que temos de ir começando a falar desses novos trabalhos e de nos apropriar também de uma ferramenta da classe trabalhadora que a classe trabalhadora já usou e dar novo formato a ela. Porque é isso do que se trata, reconhecer as novas formas que assumem o trabalho e como isso muda a sociedade. Eu ia já entrar nessa questão da renda da cidadania, que você abriu um caminho muito grande para ela, mas você chamou a atenção para uma coisa que é pouco compreendida no Brasil, que é a greve feminista. As pessoas acham, às vezes, que a greve feminista é simplesmente as mulheres não irem ao trabalho formal. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso, que eu acho que é um debate muito importante aqui no Brasil. Então, o que a gente quer instalar e que está sendo muito difícil em alguns lugares e em outros lugares tem sido mais fácil e justamente tem a ver com essa compreensão da nova particularidade de aspectos na luta de classes que o feminismo traz e, por isso, não quero esse quadradinho, esse rótulo de identitário que fica para aí encostado, como sempre a esquerda nos encostou. Mas, em alguns lugares, está tendo um peso muito grande, mobilizando muito as mulheres, porque, na verdade, ela traz o conjunto do trabalho que as mulheres realizam, que tem esse lado produtivo e que tem o lado de trabalho reprodutivo e criador de riqueza. E como visibilizar esse trabalho? Esse trabalho reprodutivo, como eu dizia no início, e quando eu falei da economia do cuidado, a economia do cuidado é um conceito também que nos ajuda a ver esse conjunto. É o trabalho doméstico dentro das casas, mas também é o trabalho do cuidado que pode fazer o mercado, que pode fazer o Estado. E que, muitas vezes, está em mãos também das mulheres. Se você vê, nesse momento dessa crise, a maioria das enfermeiras são mulheres. Enfim, você continua tendo tarefas, trabalhos que são dominantemente femininos, porque tem a ver com esse papel do trabalho reprodutivo dentro das casas que se estende ao mercado de trabalho. Mas, então, se olhar as tarefas do cuidado em seu conjunto, nos permite entender que tem trabalhos remunerados e esse trabalho não remunerado que são do cuidado. E que, portanto, estas questões têm que ser colocadas, têm que ser visibilizadas para as pessoas, e não são visibilizadas. Então, a greve feminista tem esse intuito de dar a conhecer, de dar visibilidade a todo esse conjunto de trabalhos, que pode fazer uma mulher dentro de casa cuidando dos filhos, mas também faz uma professora de creche municipal dentro da sala de aula, ou também uma enfermeira dentro de um hospital, num momento normal, num momento como esse de pandemia. Enfim, esse é o conjunto do trabalho que a gente quer visibilizar. E, para isso, não adianta só comparar, fazer greve, comparar o trabalho nas fábricas do nosso escritório. Temos que parar realmente esse trabalho do cuidado que as mulheres temos feito sempre também, que acharam que estávamos nos prejudicando com esse trabalho, mas que eu acho também, e esse é outro lado que eu acho importante resgatar, que nos deixaram com uma capacidade, uma habilidade para lidar com o outro, para lidar com o reconhecimento do outro, o reconhecimento do sofrimento, da dor do outro, também da alegria, da felicidade, do conjunto de questões que fazem na vida cotidiana e a uma vida normal, sadia. Então, eu acho que esta capacidade nós preservamos para nós. Não tivemos que sair para a guerra, não tivemos que sair para a luta do poder público, ainda que são espaços que nos interessam para mudar, não para manter na lógica patriarcal. Então, isso nos dá, esse conjunto de tarefas do cuidado, nos dá outra lógica de mundo. Coloca a vida no centro. Vamos entrar, finalmente, nesse debate da renda da cidadania, que entrou no Brasil de uma maneira muito insuficiente, e, num certo sentido, caricatural, com esses 600 reais, que faz um mês que foi aprovado e não chegou ainda nas pessoas. Mas você estava falando do trabalho produtivo, do trabalho reprodutivo, e depois você falou em outras formas de trabalho criativo, que hoje, num certo sentido, estão no centro da própria geração de valor na economia capitalista. Essa camisa, em geral, não tem valor pelo tanto de horas que foi trabalhada nela, mas ela vai ter um valor completamente diferente se tiver um selo, se tiver um corte que alguém pensou. Um medicamento não tem o valor das matérias-primas que estão nele. Às vezes, ele tem o valor do conhecimento de uma tribo indígena que localizou uma determinada planta. Então, num certo sentido, e acho que a gente publicou textos falando isso, a relação das... Como você vê a relação da renda, da cidadania, ou seja, de uma distribuição das riquezas que não leva em conta apenas um pequeno aspecto do trabalho, que é o trabalho produtivo, digamos assim, industrial ou no escritório, e a economia feminista. essa visão mais geral, essa remuneração, não só essa visão e a economia feminista. Pode ir só, Antônio. Eu acho, bom, a discussão da renda tem muitas aristas, muitos temas correlatos. Acho importante essa discussão nesse momento, e eu acho que é uma solução que seguramente vai ter que se estender depois da pandemia. Eu sinto, digamos, eu estou percebendo que em vários lugares do mundo esse debate está sendo feito, está se ampliando. Acho que realmente, quando falamos dessas novas formas do trabalho, temos que pensar que a economia digital está tomando um aspecto muito grande na vida das pessoas, cada vez mais, todos os aspectos que você menciona, de novas formas de valor do trabalho. Então, tudo isso vai precisar de formas de contenção, porque não será o emprego formal que vai ter que dar conta, que poderá dar conta. O emprego formal está em franca extinção e teremos que buscar maneiras da sobrevivência de uma população excedente. Excedente para o... Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Ela vai trabalhar um pouco. Grazela, Grazela, espera um instantinho que agora caiu um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu anotar aqui, até para a gente cortar os minutos 21 e 15. Está me ouvindo bem? Estou. Está me ouvindo? Então, retoma, por favor. Você estava falando dos trabalhadores que ficarão excedentes no trabalho formal, digamos assim. Então, eu acho que a renda cidadã, a renda básica, vai ser necessária após pandemia para dar conta desse número enorme de excedentes de trabalho que vamos ter trazido, sobretudo pela economia digital. E me parece que essa será uma das formas de responder que o capitalismo vai ter frente à grande, possível instabilidade social que já se está vendo aparecer em alguns pontos, sobretudo na Europa, com a pandemia. Já há sinais de instabilidade social e já os governos e se sabe de alguns estudos que estão sendo feitos de previsão, sobretudo pelas equipes de segurança dos países, que se percebe que haverá instabilidade social por conta da situação terrível que ficará de crise, enfim, econômica enorme depois da pandemia. Aliás, crise que não é provocada pela pandemia, que já vinha sendo anunciada, que ia estourar a qualquer momento e que foi, de alguma maneira, mascarada pela pandemia. É, exatamente. Então, isso também tem que ser dito porque essa crise vai ser muito mais do que... Aliás, essas crises do capitalismo estão sendo cada vez mais próximas, mais encurtando os períodos, entre uma e outra. A de 2008 não tinha sido solucionada quando já vem essa próxima. Então, na verdade, eu acho que isso vai trazer uma necessidade dessa renda básica para paliar, de alguma forma, esse tema da instabilidade social. E a outra forma será a de sempre também, ainda que com maior brutalidade, que vai ser a militarização, a criminalização dos movimentos, enfim, é um outro lado dessas políticas que seguramente vai ter, uma complementar à outra, na verdade. Então, eu particularmente acho que, do ponto de vista da economia feminista, é muito simples dizer que é possível porque tem que remunerar uma série de trabalhos que não necessariamente passam pelo mercado, mas que têm valor. e, portanto, a renda mínima valoriza isto, valoriza, sobretudo, trabalho que não passa, que não passa no mercado, que não passa, mas que tem uma importância crucial para a vida cotidiana das pessoas. Então, do nosso ponto de vista, essa renda básica, essa renda cidadã, é uma retribuição a esse trabalho. E, portanto, me parece que é uma coisa que a sociedade tem que decidir. O problema é como se decide, porque vai ser uma decisão assim, por cima, como todas no Brasil, particularmente, as decisões estão sendo absolutamente autoritárias, mas se a gente pudesse levar essas decisões para a própria sociedade, seguramente ela teria condições de debater, de discutir como pensar e remunerar trabalhos que são necessários para a sociedade. Isso seria a forma mais interessante que poderíamos desenvolver. Você disse bem, nós estamos numa situação em que nós podemos sair dessa pandemia ou numa sociedade muito mais militarizada, cruel e desigual, e essa já está sendo construída. Nós precisamos pensar mais intensamente em como seriam as formas de sair com uma sociedade mais igualitária. Você, estávamos falando da renda cidadã, a gente tem falado aqui numa espécie de revolução dos serviços públicos. Você tem estudado intensamente como houve no período do neoliberalismo, nessas três, quatro décadas, uma intensa mercantilização. O contrário, os serviços foram se transformando cada vez mais em mercadorias. como promover essa desmercantilização para que educação, saúde, saúde, que está evidente hoje, casa, mobilidade, transporte, passassem a ser, numa economia da vida, elas teriam que estar no centro, não é, Graciela? É, exatamente. Olha só, Antônio, eu acho que temos agora uma oportunidade. Não acho que vai ser fácil. É uma disputa, é uma disputa, uma luta brutal, porque realmente o capital está com muito poder, está se preparando, está usando instrumentos, inclusive no Brasil, usando essa cortina de fumaça do circo do Bolsonaro para ir passando uma legislação e uma prática também política completamente de arraço não só dos direitos que já se perderam, mas das bases mínimas de uma economia que possa recuperar seu papel com alguma indução do Estado. Eu cada vez acredito menos nessa possibilidade, cada vez acredito mais nas forças que da sociedade possamos mobilizar para isso, mas então, eu acho que nós temos que, vamos ter que fazer uma disputa muito grande e temos uma certa vantagem para isso, que é este desejo da sociedade, esta pandemia, e eu estou muito impressionada com isso, está colocando em pequenos debates que se fazem nas cidades, por determinados vídeos que viralizam, por determinadas polêmicas que surgem, que aparecem de novo as questões de uma ética da vida, de um cuidado com a vida, e me parece que a questão da privatização dos serviços públicos, a mercantilização total de tais serviços tem criado uma reação muito poderosa nas pessoas, uma raiva muito grande das pessoas por tudo que tem se desmontado, tudo que tem se perdido, e eu acho que isto pode ser um caldo de formação de uma, de uma, de proposta que busquem superar isso, que busquem de repente a nível municipal, ao nível regional, que pensem uma quantidade de serviços e de elementos necessários a essa vida cotidiana que possam ser de alguma maneira controlados, promovidos desde a sociedade civil e não como tem sido feito por este modelo neoliberal de acordos supranacionais que dessem um todo um receituário para nossos países. Então, como ter habilidade para captar com antenas este movimento da sociedade, esta, sai uma palavra raiva, indignação, enfim, todo este mal-estar que está na sociedade dizendo olha a que ponto chegamos com a nossa saúde, olha a que ponto chegamos com a água, com a educação. então, esta indignação tem que ser apropriada desde um ponto de vista da modificação do que podemos fazer. O que eu acho que é fundamental para isso é ter uma leitura muito cuidadosa, muito cuidadosa sem nenhuma arrogância que já é característica, tem sido característica da esquerda nos últimos anos, um descolamento da sociedade que está pulsando com todas essas novas propostas solidárias de organização da vida, comunidades inteiras que estão se fechando para fazer seu trabalho com relação aos pacientes mais leves, aos pacientes moderados, a como levar a situação para os hospitais mais próximos, enfim, toda uma organização em algumas favelas que têm sido exemplares nesse sentido, então, ler essas novas formas de trabalho da população, de formas de expressar e de expressar até, como digo, dessas pequenas discussões da ética da vida. Eu estava vendo, estava discutindo, houve, é um exemplo da Argentina, mas é muito interessante também, houve uma medida que foi baixada pelo governo da cidade de Buenos Aires ordenando que os mais velhos de 70 anos tivessem que pedir uma autorização para sair das suas casas para fazer compras, não podiam sair para nada. Houve uma gritaria generalizada, as pessoas se sentiram muito mal com essa medida autoritária, então, a sociedade toda começou a discutir que forma de tratar os anciãos, que forma de deixar que morra dentro. Uma senhora saiu com sua cadeira e foi tomar sol numa praça e disse que teve vitamina D, eu vim tomar sol e a polícia quer me levar. Enfim, houve uma quantidade de debates que afloraram e que deram a ideia da questão de que as pessoas querem opinar sobre suas vidas. Quando foi sendo discutido que era uma medida para aliviar a saída dos outros, dos jovens que tinham ficado no isolamento, justamente para ajudar, ainda que não tocava tanto a eles a problemática, pelo que se sabia inicialmente, da pandemia, mas que era para ajudar os idosos que não pegassem. Então, se os jovens ficavam no isolamento, os idosos também, de repente, poderiam colaborar ficando mais num processo de afrouxamento do isolamento num futuro próximo. por exemplo, são debates que podem ser feitos e que se pode dar à cidadania a capacidade de discutir e não baixar essas ordens absurdas que, claro, por autoritárias, acabam tendo muito má receptividade. Então, como você criar na autonomia das pessoas, dessas angústias que estão vivendo das pessoas, uma nova forma de nos comportarmos e de armar uma sociedade com novos formatos. É muito difícil, eu sei que vai nos dar muito trabalho, mas se não conseguimos apelar à sensibilidade nossa, a essa subjetividade que foi tão massacrada pelo modelo neoliberal, isso não será possível. E a esquerda precisa entender isso. se não entender, vamos ficar longe de qualquer possibilidade de mudar o mundo. Aí você abre uma outra avenida aqui, que é discutir essa relação entre a sociedade e o Estado. Uns amigos italianos que, inclusive, pediram para reproduzir o seu texto, jornalistas da geração de 1968, eles escreveram depois uma matéria justamente chamando atenção para essas redes de solidariedade e de inteligência que estão surgindo em meio à pandemia, com as pessoas dando sugestões, por que não organiza o trânsito de uma maneira, por que não organiza o sistema de saúde assim, e está errado a maneira como está organizando. ou seja, uma explosão de criatividade e que abre uma alternativa também para a gente não achar que simplesmente ser contra o mercado é ser a favor de um Estado que faça por nós, que faça em lugar de nós. Isso é uma coisa nova num certo sentido, porque nós tivemos os anos do velho neoliberalismo, nós tivemos os anos do Estado de bem-estar social, que foi uma grande conquista, mas onde o Estado numa certa medida centralizava, oferecia os serviços públicos e não tinha condições na época de suscitar a partir de baixo os serviços públicos. Como que você vê essa nova possibilidade? O que está surgindo de novo agora? Eu acho muito interessante, muito importante. Outro dia tinha um debate, um companheiro dizia, essas virtuais que agora está muito na moda, e um companheiro dizia, olha, eu tenho uma certeza que disso aqui vamos sair, o companheiro argentino, ele dizia, tenho certeza que daqui vamos sair com a convicção de que precisamos de Estado, precisamos de um Estado que saiba funcionar, que dê as regras corretas, e eu, quando não tocou falar, disse, olha, para mim, exatamente posso te dizer o contrário, o Estado aqui está atrapalhando, o Estado aqui está confundindo as pessoas, o Estado representado na figura do presidente, que não necessariamente é o Estado, mas neste momento está representando essa figura, está confundindo, está criando um caos na sociedade, esta regra que cada um cria, a sua própria regra sobre o isolamento, é uma, enfim, essa bagunça que a gente tem nesse momento no país em termos de orientações na área de saúde, e, então, o Estado, essa ideia de que durante as crises não existem liberais, todo mundo se lembra do Estado, os banqueiros são os primeiros que se lembram do Estado para serem salvos pelo Estado, inclusive com aquela formulação que fizeram na crise de 2008 de que eram grandes demais para falir, então, companheiros, se são grandes demais para falir, não devem insistir, que sejam do Estado, que é o garante desse recurso do sistema monetário, então, se não tem como sobreviver, se não tem como se garantir, não podem ser grandes demais, enfim, um Estado que sempre tem estado a serviço de salvar esses setores e cada vez mais a favor do sistema financeiro, com as portas giratórias, com essa forma de sair das empresas, passar para o Estado, etc., etc., então, isso é uma parte do debate, também, se não, um Estado autoritário, de uma presença que já foi internalizada nas pessoas e, às vezes, não conseguimos pensar formas de sair dessa perspectiva, dizem que tem que ficar em casa, você fica porque não sabe nem porque não pensou, mas se sai não dá para pensar, porque já temos internalizada uma força, uma subjetivação desse conceito do Estado poderoso, e, então, cada vez mais eu acho que essa discussão tem que mexer de novo, tem que voltar a pensar em formas em que a sociedade que forma parte dos Estados de nação modernos, teoricamente, tem um papel, tem um papel realmente importante e não essas consultas fakes que acontecem nos últimos 4 anos e nem se fala quando o senhor extremamente fez como se foi essa que deu no que está dando, então isso aí é uma, enfim, eu particularmente acho que essa legitimação do golpe é uma tragédia para a gente, mas, então, como que essa sociedade pode também ter formas de organização, de auto-organização, de auto-avaliação do que é importante, do que ela pode se responsabilizar e dar espaço à responsabilidade humana, dar espaço à responsabilidade das comunidades. E outro tema que teremos que pensar muito profundamente é a questão dos direitos individuais e os direitos coletivos. Acho que essa é uma tensão que no capitalismo se resolve com a primacia dos direitos individuais e isso estamos vendo que é impossível de ser conciliado com uma situação dessa com pandemia. eu tenho tentado trabalhar um pouco com o tema da reprodução artificial da vida e esse é um tema que se você não pensa os direitos coletivos da vida com o direito a todo mundo sobreviver e todo mundo viver em a mente é uma discussão que não pode ter um bom final. porque se é os direitos individuais não por si será enfim uma disputa permanente uma briga total. Então, eu acho que tem aspectos que tem que ser por exemplo outro aspecto que eu acho fundamental o feminismo trazer muito mais é a crítica ao belicismo das nossas sociedades. outro dia estava vendo um vídeo que é antigo mas que é um general dizendo bom, qualquer Estado qualquer governo no fundo no fundo para ele existir tem que ter a chancela do exército as forças armadas tem que ficar permitindo porque senão não tem governo nenhum não tem Estado não tem governo e é isso mesmo ou seja as forças armadas é que acabam dando a legitimidade de que você existe como uma democracia como uma pseudo-democracia portanto então é muita coisa que tem que ser rediscutida e eu acho que talvez a pandemia não esteja dando uma boa oportunidade uma trágica oportunidade mas enfim como diz todo mundo pode ser se abra esse espaço não nada fácil vamos ter que disputar palmo a palmo mas estamos dispostos as mulheres as feministas estamos dispostas a disputar estamos chegando no fim só mais duas questões Graciela como você vê isso que você falou da emergência de uma sociedade mais articulada articulada em rede interconectada e a reforma política isso essas mudanças não permitiriam que a gente superasse é engraçado porque o Bolsonaro se finge de antissistema ele é o cara mais ligado ao sistema mais ligado ao poder econômico e tal mas ele captou que existe um descrédito tão grande da sociedade com o sistema político com uma representação que já não representa mais ninguém com o esvaziamento da democracia com o congresso nacional que não debate nada de substancial com a mídia que não faz nenhum dos debates essenciais e vai surgindo vão surgindo esses sinais de inteligência desde a classe média até principalmente nas comunidades que estão mais acostumadas porque precisam mais disso isso não abre caminho para a gente começar a pensar numa democracia que dependa menos da representação e que tenha mais aspectos de participação e mesmo de democracia direta um orçamento participativo eletrônico por exemplo sem dúvida eu acho que são essas as medidas que temos que ir batalhando eu acho que realmente primeira coisa a grande capacidade que tem o discurso do Bolsonaro apesar de ser horrível é ao mesmo tempo um discurso que encontra muitos elementos de realidade essa crítica aos políticos que todo mundo não aguenta mais essa crítica ao poder judicial que ninguém aguenta mais então eles estão se dando o luxo de dizer coisas que a esquina sempre disse mas que na verdade agora foram tomadas de uma forma escrachada e mentirosa por certos setores que ele aprendeu a mobilizar e ao mesmo tempo quando ele também mantém toda uma base social de gente ligada ao que eu chamo o capitalismo da ilegalidade né então esse Bolsonaro não se entende se não se entende no Brasil com o capitalismo da ilegalidade e os partidos estão tomados por essa lógica o sistema judiciário está tomado as pessoas estão pensando talvez que a milícia é uma coisa lá dos bairros do Rio de Janeiro o que nós temos nesse país nesse momento é o resultado fruto de um acordo de um pacto entre a milícia o tráfico e setores das forças armadas que também estão ligados a essa economia da ilegalidade com setores da elite que precisam dessa economia da ilegalidade e sobretudo um papel intermediário aí dessas novas igrejas que não são igrejas igrejas de fachada igrejas de mercado que tem feito esse papel de meio campo de lavado de dinheiro entre o tráfico a milícia e os paraísos fiscais e outras formas de enfim de exportação de fuga de capitais então tem uma série de questões aí que estão muito entrelaçadas e que temos que começar a vela e os partidos estão tingidos por isso quase todos se não por não dizer todos porque os que não estão eles estão reféns dessas políticas reféns de uma de uma de uma articulação que dá forma de democracia e que permite a manutenção destas desta farsa desta pantomima desta democracia de fachada e eles formam parte dessa legitimação então isso tudo tem que estar temos que estar dispostos a mexer em profundidade porque uma não se entende sem a outra não é possível entender Bolsonaro um escuro deputado talvez seja até nem tão burro bastante inteligente porém bem grosso e tosco na forma mas não se entende que ele tenha chegado com o apoio de toda a elite a banca o agronegócio brasileiro os militares o legislativo o poder judiciário é para lá é para lá o Brasil não é um bordel para ter isso por que que se dá isso por que que se suporta isso porque essa economia da ilegalidade está muito armado já dessa sociedade das elites que precisam do capitalismo financeiro já não estão ligadas na produção que consumam a produção de umas vacas e uma soja para exportação para uma fachada de país mas que estão nas cadeias globais financeiras e bom isso isso tem por isso que o Bolsonaro não pode cair tão fácil por isso que não dá não sai o impeachment porque está com um apoio forte setores que estão entramados na sociedade também essas milícias do Rio de Janeiro se espalharam pelo país todo esse tráfico se espalhou tem acordo estão comendo e estão começando a exportar então é isto que nosso país está se transformando e é esta economia da ilegalidade que vai dar uma fachada para ter renda básica um emprego de quinta categoria como como olheiro do tráfico como ou como Uber e e uma e essa militarização como forma de resolver a protesta social e por formismo social eu sinceramente eu acho que nós temos que debater muito sobre a forma de representação política e quanto mais formas de diretas de participação nos níveis local e e regional a gente consiga ter vamos ter uma qualidade de vida melhor e uma possibilidade de uma digamos uma participação que enfim sempre foi uma proposta mas que é nesse sistema se vê completamente neutralizada por essa trama econômico financeira da ilegalidade muito obrigado Graciela eu esqueci peço desculpa de de dizer no início a Graciela é participante é coordenadora da equity uma organização social feminista e ecofeminista que faz parte inclusive da rebrip da rede brasileira de integração dos povos tem um papel muito importante na crítica do capitalismo globalizado e foi uma das redes essenciais na luta saudosa luta contra a alca eu acho que encontrou o mc a alca é o mc organização no comércio e eu acho que essa essa entrevista mostra o que é possível imaginar que nós ainda temos esperança de construir a partir da sociedade da inteligência que está se formando na sociedade como você falou é dificílimo a tendência principal é a da militarização mas estamos vivos e conte com a gente sempre no Outras Palavras é um prazer ter você como colaboradora e é um prazer poder dialogar com você também em entrevistas como essa muito obrigado Graciela obrigado a você abraço e aí Legenda Adriana Zanotto